Fala meu povo, bem vindos a mais um vídeo do canal Então pessoal, eu estou trazendo hoje um vídeo para vocês Como fazer o polimento de algumas pedrinhas Então hoje a gente vai dar uma resposta para o pessoal que sempre pergunta As vezes a gente posta alguns vídeos e pergunta se isso dá para fazer com qualquer pedra Com qual pedra fica melhor É assim, eu vou mostrar nesse vídeo aqui que a pessoa pode fazer com qualquer pedra Basta a pessoa usar a imaginação Essas daqui são pedras britas mesmo, essas de construção que eu peguei aqui no pátio Vamos fazer um cabochãozinho com uma pedra dessas aqui Acompanhe o vídeo até o final, passo a passo de como fazer, qual o material usado E aí na sequência a gente vai colocar aí para vocês Para quem não é inscrito no canal, se quiser se inscrever aí para estar deixando aquela força para nós Deixar aquele like aí para ajudar o nosso canal a crescer Compartilhar com a galera aí que tem vontade de aprender a fazer um cabochãozinho aí Para guardar suas pedrinhas aí Beleza pessoal? Acompanhe o vídeo aí Tamo junto Bom pessoal, esse aqui é o material que a gente vai utilizar, tá? Como eu trabalho meio improvisado, né? Eu tenho Essa aqui é uma parafusadeirazinha, tá? Bem simplesinha Aí eu tenho uma A gente usa um disco de desbaste e diamantado para dar a primeira aquela Para formar a primeira pedra, né? Daquele primeiro formato de acordo com o que a gente quer fazer Tá? Aí esse daqui é um suporte para lixa com velcro, né? Aí esse mesmo suporte ele já vem com esse engatezinho aqui, ó Que aí não precisa tirar ele para usar o disco ou usar o suporte de lixa Com o mesmo engate onde vai o suporte para lixas Ele dá para rosquear o disco bem Dá bem certinho ali Eu tenho uma outra pedra também de Uma outra pedra de Uma outra pedrinha de desbaste também Mas eu não uso ela muito, não que ela é muito fina Só para Às vezes fazer algum Alguma finalização em alguma pedra ali Que às vezes tem uma Não quero tirar muito Porque esse disco de desbaste e diamantado aqui Ele é bastante Bastante agressivo, né? Aí dependendo do tipo de pedra Pode ser que ele Racha a pedra, né? E aí depois a gente usa as sequências de lixa, tá? A gente vai da lixa Da lixinha 50 Tá? Tudo lixa Lixinha diamantada Essas lixinhas a gente encontra no mercado livre mesmo Nessas lojas aí na internet Ou em alguns lugares também Em lojas de materiais de construção Aqui eu não encontrei Nas lojas de materiais de construção Dessa lixa para vender Então eu comprei na internet, tá? Aí logo na sequência A gente passa para a lixa número 100 Depois A gente vai para a lixa número 200 Depois para a lixa 400 Depois para a lixa 800 Aí depois que a gente Depois que tiver dada aquela Aquela boa formada na pedra Com essas lixas aqui A gente passa para as lixas de polimento, né? A gente vai para a lixa 1500, tá? E finalizamos com a lixa 3000 Aí aqui, pessoal Eu tenho também um Um pedacinho de feltro aqui Que eu cortei no diâmetro certinho Daquele suporte ali Esse pedacinho de feltro aqui É onde que eu dou aquele Aquele polimento Polimentozinho final na pedra ali Para dar aquele Aquele brilhozinho mais Mais charmoso ali Vamos dizer assim E o bom também é a pessoa usar Uma massinha de polita Mas aí fica de acordo com Com cada um Quem quiser usar, né? Quem tiver para usar Fica à disposição aí Fica à vontade Usar a imaginação do jeito que quiser Só lembrando, pessoal Que essa sequência de lixas aqui A pessoa pode pular Alguma sequência, tá? De repente ela pode pular Da lixa 100 Direto para a lixa 400 Aí vai de acordo com o que Com o que a pessoa Analisar na pedra ali E achar que de repente Não precisa passar a lixa 200 Já pode ir direto para 400 Daí Fica de acordo com cada um aí Beleza, pessoal? Explicado aí agora Qual que são os materiais Bora parar de enrolação aí E vamos para o vídeo Acompanha até o final aí do vídeo E quiser deixar aquele comentário aí Para a gente estar Para a gente estar lento aí Respondendo para vocês aí E estar interagindo com a galera aí Beleza? Bora para o vídeo, então Vamos escolher agora uma Uma dessas pedrinhas aí Preciosa, né? Isso aí não é para o GK1, gente Tem uma Uma jazida de pedra preciosa No pátio de casa aí Vamos escolher aqui Pegar umas três aqui E depois Chegando lá eu Eu escolho uma das três aí Para ver qual que vai ficar melhor Segura no vídeo aí Bola para frente E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.